Fala com o Bona Móvel, tias tanta madrugada Assunto era que nem com o lume que te acaba Bota a flama, tem boa voz, bota a tua mãe de naminho Está em tim de carinho escuro e cheio de mim Era assim, minha família era contra a má Bota enfrentava, bota a flama com mim e bota Conseguência é de pós e nem bota tem porta Passa você na minha lá do mundo, bota a confronto Rebelo e boa era, pra fazer de tudo pra sempre estar na minha pera Manhã era bom para a esqueleto, você de boboca E mota confia na minha, que esta flama é só fofoca Teu vesbo larga, amigas, teu vesbo larga, paródia Sou passando em minha lá do resto, que isso é foda Sim, esta flama é início, tudo é um mar de rosa Me ilude, te ocupou, boi, enganam, boi, mentrosa Bae, e não se lembra que esturo te ilugiu Que nos momentos te causam arepins Mas bobo mora de água, pazinho Não, por pare que a mim, vou deixar de amar Não, por pare que a mim, vou abandonar Não, por pare que a mim, não está sofrido Não, por pare que a mim, não está sofrido Eu gosto de te dar muito, até só chamar e esperar Já vou cansar de ouvir entre aqui, já andou na tela Minha voz já deu fostinho no minho, já faz tempo um hobis Onde tudo, aquele carinho em mim, mudou seu condiz Eu gosto assim, boa família tem de contra e Boa aproveita a situação, só vou gastar com mim Ta flama, eu tenho importo, eu tenho mero consequência Que a cresça não é lado, eu tenho ordez, eu tenho paciência Que o rebelde, que boa era, já vou gastar massa Que ta fazer, eu tô de família, gastar faze massa Quase palavras bonito, que essa te ganha ouvir E confiança termina, amor de fruto proibido O teu prefiro estar com a amiga e com o resto pra parola Ta convidou, pois não sei, o teu flama catacola Na início era bonito, era infinito Não cai na boas promessas, não cai na irmã Vai, e não se lembra que estou te ilogios Que nos momentos te causam arrepios Mas bobo mora de água ou pavinho Poupare com mim, vou deixar de amar Poupare com mim, vou abandonar Poupare com mim, não está suficiente Vai, e não se lembra que estou te ilogios Que nos momentos te causam arrepios Mas bobo mora de água ou pavinho Poupare com mim, vou deixar de amar Poupare com mim, vou abandonar Poupare com mim, não está suficiente Poupare com mim Poupare com mim, não está suficiente Obrigado.